O meu grande amigo Paulo de Carvalho, para quem tivesse uma mensagem de calma. É um fado que já tem uma personalidade cada vez mais própria, uma personalidade já muito minha e que foi dois anos e meio de procura, já que se ajudou a chegar até lá. É um fado meu. Olha agora este. Trago um fado no meu carro Canto à noite A peça e brilha Do meu povo trago prato Do meu canto O meu fado O meu fado O meu fado Minha vida Vão por dentro do meu chão O meu fado O meu fado Meu fado O meu fado O meu fado Meu fado O meu fado Meu fardo, meu fardo, meu fardo, meu fardo